RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre a aproximação da lei da velocidade para uma reação química. Por exemplo, vejamos a reação entre óxido nítrico e bromo. Na primeira etapa da reação, o óxido nítrico combina-se com o bromo para formar NOBr₂. E na segunda etapa da reação, o NOBr₂ reage com o NO para formar o produto 2NOBr. O NOBr₂ é gerado desde a primeira etapa da reação, então, esse é utilizado na segunda etapa da reação química. Já que o NOBr₂ não estava lá no começo da reação e também não está lá no final dela, chamamos o NOBr₂ de intermediário. A primeira etapa da reação é rápida, a segunda etapa da reação, no entanto, é lenta. Podemos escrever a lei da velocidade para a reação geral. Temos, então, que a velocidade V é igual à constante K₂, já que estamos falando da reação 2, e multiplicamos essa constante K₂ pela concentração dos reagentes, ou seja, a concentração de NOBr₂ e a concentração de NO. Nossa equação está balanceada. Podemos colocar agora os coeficientes nesta equação na forma de expoentes. E podemos fazer isso, pois é uma reação elementar, ou seja, ela ocorre em uma única etapa. Então, escrevemos 1 aqui e 1 aqui também. No entanto, não podemos deixar a lei da velocidade aqui escrita para a reação geral. De preferência, devemos escrever essa lei para os nossos reagentes, que são NO e Br₂. O que podemos fazer é assumir que a primeira etapa elementar da nossa reação química chega ao equilíbrio rapidamente. Se assumirmos isso, nós podemos usar, então, a aproximação da velocidade ou também pré-equilíbrio. Se assumirmos, então, que o primeiro passo chega ao equilíbrio rápido, sabemos que quando essa reação atinge o equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação reversa. Então, na reação direta para a primeira etapa, NO combina com Br₂ para formar NOBr₂. E na reação reversa, NOBr₂ se separa para formar NO e Br₂. Portanto, se a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação reversa no equilíbrio, nós podemos escrever a lei da velocidade para as reações direta e reversa. A constante da velocidade para a reação direta é K₁. E nossos dois reagentes são NO e Br₂. Portanto, temos K₁ vezes a concentração de NO vezes a concentração de Br₂. Uma vez que os coeficientes da equação estão balanceados, escrevemos aqui 1 e 1 para esses dois reagentes. Como essa é uma reação elementar, a gente pode fazer isso, ok? Nós definimos, então, que essa lei da velocidade de reação direta é igual à lei da velocidade da reação reversa. A reação reversa tem uma constante de taxa de K menos 1 e temos apenas NOBr₂ com um coeficiente. Então, nós multiplicamos o K menos 1 vezes a concentração de NOBr₂, que é a primeira potência. Em seguida, o nosso objetivo é encontrar a concentração de nosso intermediário. Então, se dividirmos ambos os lados da equação por K menos 1, esses se cancelam. E obtemos que a concentração de nosso NOBr₂ intermediário é igual a K₁ vezes a concentração de NO na primeira potência, vezes a concentração de Br à primeira potência, dividido por K menos 1. Em seguida, podemos substituir tudo isso para a concentração de nosso intermediário. Isso nos dá a lei da velocidade da reação, que é igual a K₂ aqui. E vamos substituir tudo isso daqui para a concentração do nosso intermediário. Então, isso seria K₂ vezes K₁, vezes a concentração de NO na primeira potência, vezes a concentração de Br₂ à primeira potência, dividido por K menos 1. Então, ainda temos essa concentração de NO à primeira potência, não se esqueça de incluir isso no cálculo também. Agora, multiplicamos as duas constantes e dividimos por uma terceira. Então, multiplicando K₂ por K₁ e dividindo por K menos 1, isso nos daria uma outra constante que nós podemos chamar simplesmente de K. Portanto, K é agora a constante de velocidade para a reação geral. Agora, temos a lei da velocidade para a reação geral, que é igual a K vezes a concentração de NO à primeira potência, vezes NO à primeira potência, ou seja, NO na segunda potência. E agora, colocamos aqui a concentração de Br₂ à primeira potência. Bom, agora temos uma lei da velocidade para a nossa reação geral em termos da concentração dos dois reagentes. A velocidade da reação é igual à constante de taxa K vezes a concentração de NO ao quadrado, vezes a concentração de Br₂ à primeira potência. Essa lei é determinada experimentalmente e corresponde à lei que encontramos usando a aproximação da velocidade de equilíbrio. E se você olhar para os coeficientes da equação geral, há um 2 na frente do NO e um 1 na frente do Br₂. Eu sei que você deve estar pensando nesse momento. Ah, não era simplesmente só pegar esses coeficientes e transformá-los em expoentes? Olha, isso foi só uma coincidência para essa reação, tudo bem? Não podemos simplesmente pegar os coeficientes para uma equação geral e transformá-los em expoentes na lei da velocidade. Só podemos fazer isso para reações elementares. É importante destacar que se a velocidade de reação direta é igual à velocidade da reação reversa, a concentração do nosso intermediário, no caso aqui, o NOBr₂, permanecerá constante. Bom, por hoje é só, bons estudos e até a próxima!